Música Neste sábado tivemos a estreia da Liga Carioca de Futebol 7 E como não poderia ser diferente, o palco do espetáculo foi um dos melhores campos de grama sintética do Rio de Janeiro Infelizmente o presidente Gabriel não pôde estar presente para comentar sobre esse marco na sua história Mas o treinador Cebola, da Rocinha, fez questão de falar em seu lugar Uma estreia boa porque o trabalho do Oscar, do Gabriel, a gente já conhece que eles fazem a nossa futsal Uma liga bem organizada, já tive todos prontos já E espero que isso seja com a vitória E a vitória veio Se por um lado a liga começou bem, quem estreou muito mal foi o time da casa O Boa Vista foi goleado em pleno espaço Laduma pela equipe da Rocinha Um sonoro 7x4 com destaque para o camisa 10 Romarinho Com duas assistências e três gols E o camisa 6 Eric, que anotou dois e também deu assistência para gol Se alguém estranhou os jogadores que estavam em campo pela equipe da casa Principalmente vendo o zagueiro Braga, que já deu muitas alegrias para o Boa Vista como treinador O comandante deixou claro o motivo da mudança Esse é um time B O Braga não parou, continua jogando pelo amador e pelo veterano Principalmente pelo veterano Mas a gente fez um trabalho com os meninos mais novos Para eles terem a oportunidade de vir jogar com a gente Ele que também deixou seu recado para o presidente Todas elas têm a sua dificuldade quando começa Eu sei que ela vai ter a dela Mas eu sei que com a experiência das outras, se ela pegar um pouco de cada uma Eu acho que ela tem tudo para ser uma das melhores ligas que a gente já disputou É, mas chega de papo e vamos para o jogo Quem vê o placar pode até pensar que foi um massacre dentro de campo E foi, pelo menos até os 20 do primeiro tempo Quando a Rocinha abriu 2x0 E chegou a finalizar sete vezes com o perigo contra duas do Boa Vista O primeiro gol saiu aos 8 minutos com o Eric E aos 13, o Camisa 6 deixou mais um Se a Rocinha jogava bonito O Boa Vista errava jogadas simples E só aos 23 conseguiu chegar ao primeiro gol com o Caio O gol deu ânimo para a equipe de Braga Que chegou ao empate logo depois, aos 25 Com uma jogadaça de Thiago Que até dedicou o golaço Eu ia pisar para o meio Bratinho de primeira Só que quando eu vi que o zagueiro saiu para ele Para marcar ele, eu consegui puxar a bola e ficar de frente de um goleiro Não tem jeito, ele tem que marcar Dicar minha namorada é alícia Amor, você não está aqui Mas foi para você Além de ter sofrido o empate no final da primeira etapa A Rocinha tinha outro problema A preocupação é mais pelo cansaço mesmo Porque a gente não tem banco para poder fazer um rodízio Para a gente descansar Mas acho que o jogo está em um bom nível E a gente vai procurar manter esse nível aí para sair para a vitória A segunda etapa começou equilibrada Mas o atacante Thiago deixou a namorada Alice ainda mais orgulhosa 3 a 2 aos 9 minutos Mas 2 minutos depois O zagueiro Lucas deu um mole no seu campo de defesa E aí, Damião ficou livre para empurrar para a rede E não demorou muito para Romarinho ampliar numa pintura da intermediária Era virada aos 14 minutos A partir daí, pareceu que o cansaço tinha chegado ao time da Rocinha E aí, a estratégia de Cebola foi jogar nos contra-ataques Deu certo Jefferson aos 16 ampliou E aos 21, Romarinho anotou mais um Antes disso ainda teve a expulsão do artilheiro do Boa Vista Thiago Depois da agressão e discussão com o árbitro O Boa Vista pareceu ter assimilado a derrota E aos 23, Eric veio tranquilo do campo de defesa E na troca de passes, Romarinho fez o seu terceiro gol E o último de sua equipe No último minuto, Caio ainda diminuiu com um gol de falta Mas acabou por aí Faltou organização, né? Aí fica complicado, né? Aí os caras foram abrindo vantagem Um, dois, três gols Não tinha mais o que fazer Time forte, todo mundo quer ganhar Ninguém quer ganhar de time que é fácil Mas infelizmente hoje o resultado não foi positivo Mas a gente vai trabalhar aí pro próximo jogo E melhorar isso aí Pra ganhar um jogo sem reserva Com o sol que estava Não foi fácil A principal motivação foi que a gente estava jogando com o time de camisa O nome, que é o Boa Vista Então eu falei pra eles Cara, a gente vem aqui Não sei, vamos jogar, tem que jogar E quando a gente ficou com a menos Aí quem estava em campo se motivou mais ainda O treinador ainda aproveitou pra agradecer seu patrocinador Com os resultados, a Rocinha ficou muito bem na classificação E pega o Ajax em Auma no próximo fim de semana Enquanto o Boa Vista enfrenta o Rul City Acesse o site da Liga pra ver a classificação Artilharia, próximos confrontos E todas as informações da competição Aproveite ainda para curtir a página do Seagol E ficar por dentro de todas as novidades do esporte amador Seagol e Liga Carioca de Futebol 7 O futuro do 7 Society está aqui Tchau 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 Tchau